Música A gente vem bastante focado, vai ser o jogo mais importante desse hexagonal que ou decide o nosso título ou a gente pode ficar de fora do Mundial então o grupo está bem focado, a gente está trabalhando bem forte a gente já sabe que é uma equipe bastante qualificada e a gente vai impor o nosso jogo, fazer o nosso jogo até o final a gente vai se impor dentro de campo Música Cadê o braço? Cadê o braço? Música 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 Música